Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco. Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Minecraft, dessa vez consegui buscar a Kiara, gente, e ela está aqui na porta do nosso rancho, então a gente vai chegar aqui, vamos entrar e temos que começar a tratar dela, né, cuidar da uma raçãozinha, né, porque, né, precisamos cuidar da coitadinha. E eu acho que, vamos começar então, eu fui lá buscar ela, voltei agora, gente, meu Deus do céu, mas enfim, vamos lá então, vem Kiara, vamos lá. Vou fechar o portão aqui também quando ela passar, né, venha. Ai gente, que bonitinha. Pra quem não sabe, a Kiara é um cavalo que eu tenho realmente na vida de verdade e esse cavalo aqui no jogo é bem idêntico a ela, por isso que eu falei, vai ser a Kiara no jogo, enfim, e vamos colocar ela na história também, né, vamos lá, vem. A Kiara é quarto de milha misturado com um crioulo, né, ela é a junção das duas raças, né. Vem Kiarinha, vamos nessa, vamos levar você pro estábulo, dar um trato em você, né, ela tá sujinha também, os caras deixaram ela lá, Ah, enfim, mas vamos cuidar dela, né. Inclusive tem aqueles outros cavalos, né, que eu soltei ele pra conseguir distrair aquele cara, e eu não sei onde foram parar aqueles cavalos, né. Ah, e ali é, gente, não gravei, né, mas fiquem sabendo que eu já havia ligado para os policiais e denunciando a posição onde é que tá aqueles caras lá que pegaram os cavalos. Então, os policiais já devem estar cientes, já devem ter pegado os caras, enfim, eu não sei, né. Mas vamos indo, né, vamos indo. Nossa, a gente tava com tanta saudade da minha casinha, olha que minha casinha, minha fazendinha, que a gente tava preso lá fazia mó tempão. Mas, enfim, o gado já tá com a gente de volta. Eu tô pensando em separar algumas cabeças também pra vender, porque eu tô com muito gado, mas, enfim. E, aliás, eu tô pensando também em aumentar aquela pista de laço comprido. Eu vou ver se eu agilizo isso aí também. Pra gente ver se a gente começa a trabalhar, treinar os cavalos em laço comprido, alguma coisa assim. Vem, querinha. Ela é meio preguiçozinha, mas ela vem, ela vem. Devagar e sempre ela vem. Vamos indo, então. Vamos ver se dá um trotinho, vai. Trotinho, trotinho. Ah, e ela acompanha, isso é bom. Tadinho, o Spartano tá cansado já. Ele fez uma viagem absurda. Ele merece um descanso, né, gente? Mas, enfim, vamos ajeitar uma coisa de cada vez, né? Ela tá vindo. Aproveita e deixa o like, galera, que ainda não deixou. E se inscreve aqui, ainda não é inscrito, né? Fiquem à vontade, só lembrando vocês. Mas, enfim, vamos ali, então. Deixar ela no curralzinho. Não, acho que eu não vou deixar no curral, não, gente. Será que eu deixo? Calma aí que eu tô pensando. Eu tô meio processando o que eu vou fazer com os cavalos ainda. Eu acho que ela não tem cocheira ainda, né? Mas, calma. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Temos que arrumar o Spartano, né? Que ele tá há mó tempão trabalhando com a gente. Tá cansado. A viagem foi cansativa pra ele. Então, vamos dar uma atenção pro Spartano. E depois a gente vai cuidar da Kiara. Mas, enfim, gente. Vamos vir aqui. Pera aí. Vou desmontar do Spartano. Ok. Vem, Kiarinha, venha. Isso, garota. Eu vou deixar a Kiara solta aqui no redondel. Beleza. Ficou solta. Vou fechar aqui. E... Oi, Spart... Onde é que você tá indo, homem? Ei, olha aqui. Ô, ô. Vem cá, garota. Onde é que você tá indo, meu? Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos montar nele. E vamos levar ele para o estábulo dos granhões, né? Vamos tratar dele lá certinho. Tortinho. E aí, deixar ele descansar, que ele merece, né? Coitadinho. Claro, como ele fez exercício agora, né? Fez uma grande viagem. Eu não vou dar ração agora, né? Vamos esperar um pouquinho. Senão ele pode passar mal, coitadinho. Mas vamos dar um banho nele, que ele tá cansado mesmo, né? Vamos dar um galopinho. Olha só como esse bichinho galopa. O que você tá fazendo aqui fora? O que você tá fazendo aqui fora, Apolo? Apolo? Apolo, o que você tá fazendo aqui fora? Não acredito. Eu acho que ele pulou o piquete. Gente do céu. Nossa, gente, pera. Calma. Calma aí. Que é um pepino que me aparece atrás do outro, né? Gente do céu. Vamos pegar aqui o Apolo. Apolo, deixa eu passar a corda no teu pescoço, tá assim, cabresto, né? Não acredito. Ah, não. É um pepino atrás do outro. Não, pera aí, gente. Pera aí. Calma. Vou deixar o Apolo aqui. E o vagalume realmente... O vagalume não. O espartano não quer ficar preso aqui. Deixa eu ver se você vai amarrar ele. Ele vai querer soltar a corda de novo. Vocês apostam quanto? Olha que cavalo esperto, gente. Meu Deus. Calma. Ô, galinha. Eu vou pegar um gancho e colocar ele aqui. Aí ele para com isso. O gancho é mais difícil de desamarrar, né, querido? Agora pode tentar à vontade. Beleza. Vamos pegar aqui, então, o Apolo. Vem, Apolo. Coloquei a corda no pescoço dele, né? Porque... Vem, Apolo. Vamos levar vocês de volta para dentro do piquete. Eu espero que dessa vez você não pule. Então, eu vou ter que aumentar a cerca do piquete. Eu não acredito, gente. Eu não acredito nisso. Vem, Apolo. Vocês estão... Olha, eu fico uns dias fora da fazenda e vocês começam a aprontar, né? Meu Deus do céu. Pelo menos, eu acho que ninguém... Deixa eu ver. Ninguém entrou no piquete que está interditado, né? Porque a gente passou veneno nesse piquete. Mas tudo bem. Então, tá. Vem aqui de volta, Apolo. Entra aqui de volta. E fica aqui. Por favor, não saia dessa vez. Ai, cara. Esses cavalos meus são só prontas, cara. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Vamos lá pegar o meu cavalo de volta. Vamos tirar ele que eu amarrei ele. Agora não solta mais. Mas essas... Essas cerquilhas conseguem, acho que, morder e puxar a corda, né? Enfim, não sei. Aqui a linha está lá. Aqui a bonitinha. Ela está ali, ó. Enfim. Vamos ter que preparar um estábulo para ela também. E aí, esparta? Cara, essa galinha berra muito alta. Eu acho que eu vou fazer um ensopado com ela. Não é possível. Porque ela berra demais. Ai, meus ouvidos. Vambora, vambora. Vamos nessa, então. Vai. Gente, a galinha berra demais. Vocês não estão entendendo a situação, cara. Mas, enfim. Ok. Ou... Devagar, devagar, devagar. Beleza. Eu vou deixar o espartano por aqui. Calma aí. Aqui na ducha. Beleza. Vamos deixar ele aqui amarradinho. Vem. Venha. É você. Você é teimoso, né? Vamos tirar os acessórios, então. Tirar a barrigueira. Tirar... A manta. O peitoral também. Tirar o forje. E a cabeçada. Eu não peguei teu cabreço, né? Espera aí um pouquinho. Vamos ver se tem um cabreço teu lá dentro. Já vou guardar todas as coisas. Ai, meu Deus. Vamos guardar aqui, então. Deixa eu ver onde é que está os apetrechos do espartano. É por aqui. Aqui. Aqui, ó. Cabreço tinha azul para o espartano, né? Porque o equipamento dele é azul. Aliás, a gente tem que ver o equipamento para a Kiara, gente. Quando eu ganhei a Kiara, os equipamentos que veio com ela, na vida real, tá, gente? Era um azul turquesa. Então, eu não sei se eu uso um azul turquesa nela mesmo. Eu comprei umas ligas para ela rosa. Então, eu não sei o que eu faço. Mas, enfim. Ok, cadê a... Vamos dar uma banha nele, então. Vou pegar aqui a mangueira. Beleza. Vamos começar aqui pelas patinhas. Começar aqui pelas patinhas. Oh, espartano, você para de querer fugir da mangueira? Você gosta de ficar pisando na mangueira que eu sei, né? Enfim, vamos dar um boinho nele. Começar molhando as patinhas. Beleza. E vamos subindo. Nunca se pode molhar um cavalo já direto na sernelha, por exemplo. Então, você pode causar um choque térmico nele, né? Então, vamos molhar as patinhas primeiro e vamos subindo para o corpo. Beleza, beleza, beleza. Ok, desvia a cara, né? Coitadinho. E... Vamos molhar aqui tudo, as partezinhas aqui. Beleza. Aqui também. Acho que... Acho que é ok, né? Ok. Vou passar uma escova nele também. Peguei a escovinha. Deixa eu dar um prato nele, então. Tirar um pouco o excesso da água, né? Ok. Vamos tirar essa corda e vamos tirar essa corda. Beleza? Vem. Ok. Vamos deixar ele aqui. Venha. Deixa você pegando o solzinho, né? Amarrei. Beleza. Vai lá para dentro, cara, hein? Você vai? Vai lá. Você tomou o sol. Isso. Entra. Isso. Gente, para quem não sabe, essa parte aqui, ó. É para a gente colocar o cavalo dentro. Ou égua, né? E fazer exames, né? E não levar um coice na cara, né? Basicamente, essa partezinha é para isso. Mas, enfim. Ok. O Spartan está secando um pouquinho. Logo ele seca. Já passei o rodo. Então, está quase seco, né? Ah. E a gente tem que ver isso aqui. O que eu fiz, né, gente? Eu lembro que eu fiz isso aqui para a reprodução de cavalos. Então, vamos ter que ver de escolher um casalzinho de cavalo para colocar aqui e reproduzir logo, logo. Mas, enfim. Acho que ele já está quase seco. Deixa eu ver. Eu acho que era bom colocar umas ligas de descanso nele, né? Será que era bom? Porque ele se esforçou demais, né, gente? Vamos colocar uma liguinha de descanso nele? Melhor, né? É. Bem melhor. Ligas, ligas, liga, liga. Gente, acho que eu tinha que arrumar esse lugar. Está muito apertado. O que vocês acham? Enfim, comentem aí. Vamos lá, então, tratar dele. Cadê o bichinho? Está quase seco, né? É. O calor que está hoje também está ótimo. Ok. E vamos pegar aqui a corda. Venha. Venha. Isso. Vamos levar ele para a cocheira dele. É legal que a cocheira dele tem piquete, né? É junto com o piquete. Então, dá para deixar ele na cocheira e solto no piquete a menos tempo. Ele faz o que ele bem quiser, né? Vamos levar ele ali, então. Vem espartano. Vamos lá. E aí, nós vamos começar a mexer com a nossa chiarinha, né? Ah, não é snow. Não é snow. O que esse cara está fazendo aqui de novo? Enfim. Flashback. Fagalume. Espartano. Nossa, eu nem lembrava onde que era. Vem. Vem, espartano. Vamos deixar a cocheira aberta, né? Vem, 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 vem. Ah, agora você finalmente, depois de tanto viajar, pode ficar solto. No seu piquete e na sua cocheira. Olha só que legal. Muito bem. Vamos fechar aqui, então. Legal que as cocheiras dele são bem grandes também, né? Isso é muito bom. Enfim, né? Vamos, então... Acho que eu vou pegar a caminhonete. E a gente vai lá ver como que está a chiarinha. E aí a gente vai preparar a cocheira dela, né? Vamos pegar a caminhonete. Fica mais fácil que ficar correndo igual o trouxo até lá, né? Ai, mas enfim... É caminhonete inglesa, gente. É na mão direita. Vamos na volta. Ok, vamos seguindo, então. Opa. Vamos nessa. Nossa, tá muito acelerado aqui, meu. Que isso? Vai devagar, bicho. Ok. Aí, ó. O vagalume... O vagalume não, o apolo não saiu mais, né? Ainda bem. Mas enfim, vamos seguindo. Vou deixar essa caminhonete lá no estacionamento. Não é bem o estacionamento. Aliás, podíamos fazer o estacionamento futuramente. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar aqui a caminhonete. Aqui assim. Beleza. Ok. E vamos mexer com a nossa chiarinha, né? Vamos pegar aqui a chiarinha. Tá lá, ó. Ih, nem saiu do lugar. Ela tá meio desanimada, eu acho. Talvez ela esteja estranhando o ambiente, né? Porque ela não morava aqui antes. E tá estranhando todo esse lugar diferentão. Mas ela vai se acostumar, eu acho. Ô, chiarinha. Vamos lá, chiarinha. Vem. Vem. Aí. Vamos mudar esses equipamentos. Eu também, né? Vamos mudar esse cabresto. Deixar você bem legal. Vamos levar ela pro estábulo ali. Tá. Logo vai anoitecer, eu acho. Então é bom, tipo, guardar as éguas também, né? Todos os cavalos. Mas primeiro vamos mexer com ela. Vamos ajeitar ela certinho, bonitinho. Pra ela ter o novo cantinho dela, né? Aliás, antes que me perguntem. Se eu não peguei ela sem saber quem é o dono. É real, não sei quem é o dono não, gente. Ela tava lá com os caras. Não sei se ela foi comprada deles. Se eles cortaram ela também. Enfim, não sei qual que é a história dela. Comentem aqui o que vocês acham que aconteceu. Melhor ideia, talvez seja incluso na história aqui. Mas enfim. Vamos seguindo aqui, então. Todo mundo aqui já tem cocheira. Então não dá pra deixar ela aqui, né? Vamos ver o outro lado. Deixa eu ver aqui. Aqui, não. O que que é isso aqui? Isso aqui é esse. Ah, isso aqui é estrela. Aquela água que eu tava tomando. Pampa de preto. Pai Hint Ror, sete anos. Não gosta de sela. E tem medo de água. A gente tem que guardar ela aqui. Começa a trabalhar aquela água também, né? Aqui tá tudo vazio as cocheiras. Então vamos começar. Vamos colocar aqui a querinha. Não, não, não. Vamos colocar aqui, não. É, não coloquei serragem, meu Deus. Eu esqueci da serragem. Ai, ai, ai. Vamos amarrar ela ali fora? Vem, querinha. Vou amarrar você aqui fora e a gente vai arrumar a tua cocheira. Eu esqueci de colocar a serragem. Ai, que vergonha. Paca aqui. Fica aí, garotinha. Fica aí. Pegar a serragem lá em cima, eu acho. Né? Era por aqui. Calma lá, pra cá. Pegar uma serragem nova pra ela. Pra ela ter um cantinho pra dormir, né? E colocar uma placa também, né? Isso aqui tem que fazer alguma coisa aqui que eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas tudo bem. Vamos ver. Aqui, ó. Serragem leve. E uma plaquinha. Beleza. Fechou. Plaquinha daqui. Opa, acho que faltou gancho pro cabelo. Então deixa eu ver. Gancho... Ai, pegou a baixinha. Não, não tem gancho aqui. Ai, meu Deus, acho que... Onde que tem gancho? Deixa eu ver, acho que... Ai, agancho para o cabresto também. Ó, fechou. Então vamos lá ajeitar a cocheira dela pra deixar ela descansar ali, né? Tem o próprio cantinho dela. Essas cocheiras, diferente dos garanhões, não tem piquete integrado, né? Então a gente tem que ficar soltando eles todo dia. Enfim. Mas... Meu gato me anda. Enfim, né? Tá. Ah, tem... Nossa, tinha. Eu não tinha visto. Tá. Vamos colocar aqui, então... Onde que era o anjo? Era em cima, né? É, tudo em cima, né? Tá. Kiara. QM mais... Ela tem 4 anos. Ela fez 4 anos, gente. É uma água bem nova. Isso na vida real também, né? E recém-domada, né? Também. Mas, enfim. Vamos então pegar essa serragem aqui, ó. Vamos encher isso aqui de serragem. Não tem comida pra ela. Não tem feno. E água também não. Vamos ajeitar. Pegar essa aqui que tá aberto. Beleza. Os cantinhos mais altos pra ficar fofinho. Pra não ter risco de bater a cuca, né? A cabecinha. Certo. E aqui também. Beleza. Agora a gente deixa uma camadinha mais fina aqui. Pra ela poder desdeitar. Né? Ajeitadinho. Fechou. Vamos guardar essas coisas lá. E a gente, ó... Colocar uma raçãozinha pra ela depois também, né? Vamos ajeitar isso aí também. Ração eu só vou colocar quando ela já estiver ali dentro, né? Senão pode ter risco de deixar ali a ração esquentar com o ambiente que tá muito quente hoje. Pode fermentar e pode dar cólica. Então não vamos fazer isso não. Vamos alimentar só na hora de alimentar mesmo. Ok? Vamos guardar... Nossa senhora, quanta tranqueira. O que que é isso aqui, gente? O que que tá fazendo aqui essas coisas? Mas enfim. Esse aqui, esse aqui, vamos. Beleza. E o que que eu queria... Ah, e... Cadê? Nossa, que tranqueirada. Acho que eu nem tô lembrada. Mas enfim. Ah, esse aqui acho que foi um dos presentes que vocês me deram, né? Temos que organizar isso aqui. Fazer alguma coisa com isso aqui, hein? Mas enfim. Ração. E... Balde, 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 balde. Vamos levar o balde. E onde é que nós vamos pegar a água? Acho que deu a torneira aqui, se não me engano, né? Eu acho que sim. Aqui, ó. Uma torneirinha aqui. Ok, peguei a torneirinha. Peguei a aguinha da torneira. Olha aqui, gente. Vocês lembram? A alma. Aqui nós temos a guerrilha. Tadinha. Ah, não. É flor misteriosa. A guerrilha tá pra lá, então. A flor misteriosa aqui, porque... Ah, não. A guerrilha tá junto com ela. As duas éguas mais velhas do rancho. Ai, gente. Coitadinha da flor misteriosa, gente. A gente mal sabe o que tá rolando. Mas ela tá muito melhor. Tá bem medicada. Já deu uma engorda. Também tá bem gordinha. Ela melhorou bastante, cara. Mas o cara que fez aquela maldade de trabalhar ela um monte na carroça e tal, judiou dela. Mas olha, ela tá super bem, velho. E lá nós temos a estrela, que é a água que tá corrigindo o medo dela de aceitar a barrigueira e tal, né? Mas enfim, vamos aqui então. Vamos aqui. O que nós precisamos fazer aqui? Ah, baldinho de água para que ar. Cheio, baldinho de água. Deixa eu pensar. Feno, feno. Precisamos de feno. Feno, feno. Como que eu ia esquecer do feno, né, gente? Aliás, antes do feno, vamos colocar ela lá dentro. Vem. Vem aqui, cara. Vem. Vem. Eu nunca faço isso de verdade, então eu não vou fazer isso no jogo também. Galera, eu nunca dou ração e já dou feno para o cavalo. Ou capim, nem nada. Primeiro eu dou a ração, espero algumas horinhas para baixar, para não ter risco de dar cólica. E depois eu dou um capimzinho, né? Enfim, vamos deixá-la aqui então. E vamos buscar lá a raçãozinha para ela. Ai, a carinha tá bonitona, gente. Ela vai ficar linda. E eu tô querendo ver os equipamentos dela, gente. Eu não sei se eu vou fazer uma junção de turquesa, azul turquesa com rosa. Enfim, não sei. Tô pensando, hein? Não sei, eu tô confusa. E ração era ração. Aqui, ó. Ração. Tem o pacote meio aberto, já vou aproveitar. Comida doce. Vamos alimentar ela com comida doce, então. Deixar no coxinho dela, né? Beleza. Eu quase passei a escala. Fechou, fechou. Cadê ela? Aqui, ó. Ah, já tava no coxo esperando. Beleza. Pode ir lá comer, menina. Já deixei a ração com ela e daqui a pouco eu vou pegar o feno pra ela. Mas vamos esperar lá comer e esperar descer um pouco. Enquanto a comida desce no estômagozinho dela, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou deixar as coisas mais fáceis. Vamos guardar isso aqui de volta. O que sobrou. E eu quero pegar um feninho. Vamos pegar um feninho e já deixar na porta dela. Peguei um feninho de alfafa. Vamos mudar um pouquinho. Tem feno de vários tipos aqui. Tifton, cross cross, alfafa. Vamos de alfafa hoje, se ela vai gostar. Enfim, né? Apesar que eu nunca dei alfafa com meus cavalos, né? Mas, enfim, ela tá ali. Vamos deixar aqui e depois eu coloco lá dentro. Vamos esperar lá comer primeiro. E agora é o seguinte. Vamos pegar os cavalos e recolher eles, né? Porque tá querendo escurecer já. Então vamos agilizar as coisas aqui. Cadê os cavalinhos? Olha lá, ó. Já temos um aqui. Vamos pegar, então, o nosso queridinho. Vamos abrir aqui. E aí, ô fujão? Você acha que eu não vi você fugir? Você acha que não? Hã? Eu vi você fugir. Vamos lá. Vem cá, groto. Vem, Apolo. Sem vergonha. Eu acho que vou ter que aumentar o tamanho desse piquete e deixar mais alto, gente. Ou deixar um choque em cima, sei lá, pra eles não ficarem perto da cerca. Porque, né? Tá complicado se eu tava fugindo da cerca, né? Vem, cavalinha. Vamos lá. Ok. Ah, não era estrela. Onde que era o Apolo? Ah, eu acho que o Apolo é pra cá. Deixa eu ver onde que é. Apolo aqui, ó. Vem, Apolo. Vem cá. Entra aqui e vem. Aí, garoto. Muito bem. Aí, vou deixar aqui. Tem mais cavalo pra gente ver. Deixa eu ver se tem mais peças espiquetes. Depois a gente vai pros outros, né? Vamos pegar todo mundo aqui. E eu acho que daqui a pouco a gente consegue passar o trator aqui. Nessa coisa que já tá bem sequinha a grama. Tá bem mortinha, né? Dá pra passar o trator e plantar outro tipo de capim aqui. Começa a soltar os cavalos aqui que ele vai bem grande. Mas, enfim. Um cavalo foi. Quem mais que falta? Deixa eu ver. Aqueles ali são selvagens, né? Então, a gente não vai guardar eles. Aqui tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Nem lembro onde que eu deixei os cavalos. Eu tô meio perdido. Vamos ver devagarzinho. Aqui não tem ninguém, aparentemente. Beleza. Então, vamos recolher os outros. Eu fiz umas casinhas no piquete justamente pra não ter problema de... Ai, meu Deus. É. Tem que ficar recolhendo cavalos todo dia e tal. Se eu esquecer eles na chuva, eles se abrigam ali, né? Mas, à noite, eu gosto de guardar eles mesmo. Vem cá. Vem cá. Vem. Arizona. Vem cá. Tava pensando em fazer uma cruza da Arizona, gente. O que que eles acham? Aliás. Nossa, esses bichos. Aliás, tem Arizona que eu tava pensando em cruzar. E, além disso, tem o potrinho da chuva com a chuva e com o espírito pra gente trazer de reboque pra essa fazenda, né? Também tem esses cavalos pra gente pegar de volta, que estão lá na outra fazenda ainda. Que eu tô quase fechando o negócio de... De arrendar aquela fazenda com o pessoal da veterinária lá. E aí vai vir um dinheiro aí pra nós também, né? Vai ficar mais fácil. Mas, enfim. Vamos... Onde é que a Arizona ficava? Não sei. Arizona. Venha. Venha. Ih, tinha um focozinho aqui, mas não tem problema, não. Venha. Venha. Você vai fazer mais um monte, né? Porque eu te conheço. Você tem uma mania de sujar o portão também, né? Mas, enfim. Mais cavalos, mais cavalos. Onde estão os restantes? Aqui, ó. Essa é a estrela que a gente tá domando. Olha, eu acho que a azul turquês vai ficar bonita na Chiara, hein? Ei, vem cá. Você tá querendo pular a cerca, mulher? Você é doida. Venha. Olha. Ai, a Floquita também tá ali, ó. Temos... Não é a Floquita, né? Não é... Nossa, eu confundi as bolas. Não é a Floquita, não, gente. É outro cavalo. Calma aí. Vamos levar um cavalinho de cada vez. Vem, estrela. Vem. Vamos ver se a gente consegue corrigir seus problemas logo. Pra te mandar pra tua dona, né? Mas, enfim. Estrela é aqui. A dona tá te esperando. Vem aqui, mulher. Aí... Foi difícil? Não foi, né? Beleza. Mas... Entra pra dentro, mulher. Enfim, vamos pegar mais cavalos. Eu sei que tem mais cavalos pra pegar. Então, vamos ver os mais cavalinhos aqui. Temos a... A... Acho que era Serena o nome dessa aqui, né? Nem me lembro mais, gente. Faz tempo que eu não tava jogando mãe. Ai, meu Deus. Serena. Serena. Serenata. Cadê ela? Tá aqui escondido nas árvores. Você acha que ela vai se esconder de mim pra eu não pegar você? Achou. Enganando eu, né? Tá tentando enganar eu, né? Venha, venha, venha. Ela tava tentando me enganar, gente. Vocês viram? Vocês viram, né? Vocês viram ela se escondendo pra tentar fugir de mim? Olha a cara de pau dessa aí, meu Deus do céu. Vem cá. Vamos guardar você também. Você acha que eu não vi, né? Ah, sem vergonha mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos levar ela lá? Ih, gente. Meu Deus do céu. Tá ficando gigantesco. Desculpem. Eu não tava percebendo, não. Flor misteriosa. Serena. Vem, Serena. Vem. Aí, garota. Muito bem. Fica aí. Temos mais cavalinhos pra pegar. Vamos pegar aqui da frente agora. O resto é tudo égua, né, gente? Ah, temos a sonhadora. E a sonhadora. A sonhadora e a alma aqui, né? Venha. Venha, alma. A sonhadora e a alma se dão bem. Por isso que eu coloquei elas duas juntas. Igual eu fiz com a flor misteriosa e a guerrilha. Porque as duas também se dão bem, né? Então, eu coloquei as duas pra ficarem juntas no piquete. Mas quando os cavalos não se dão bem, aí eu já deixo separado, né? Pra não ter briga. Olha lá. Olha lá as duas companheiras lá tentando aprontar. Eu vou ter que aumentar essas circas, eu não acredito. Vem, 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 vem. Aí, garotos. Vamos lá. Venho. Venho pra cá. Você se enroscou na árvore, filha. Venha. Venha. Isso, alma. A alma tá com preguiça de andar hoje. Ok. Como a alma é uma égua de boas, eu já sei que eu posso trazer ela, deixar ela solta, que ela não vai querer ir longe. Ela já sabe que tá anoitecendo, hora de guardar mesmo, né? Ó, ficou pertinho aqui. E, alma. Vem, alma. Peraí que eu tenho que puxá-la pra cá. Se ela enrosca no portão, né? Porque se joga meio embugada. Venha. Vem, galinha. Fica se enroscando indo na porta. Logo eu trago a comida pra vocês. Espera um pouquinho. Agora falta a guerrilha e a flor misteriosa. Gente, a guerrilha é uma égua que tá aposentada. Ela não dá pra montar nela porque ela é muito velha e ela sofreu demais nas minas lá e tal, né? Quem não assistiu todos os episódios, assistam que vocês vão entender melhor. Ela é uma égua muito velha, tá? Em torno de uns 30 e alguma coisa. Ela é bem velhinha mesmo, então não dá pra ficar querendo pegar ela pra montar. Então ela é só pasto e vida boa. Essa aqui é uma égua que sofreu, mas ela tem uns 17 anos mais ou menos, se eu não me engano. Deixa eu olhar nos dentes. Se ela mostrar os dentes, tá bom, né? Ela é meio chatinha de mostrar os dentes. Mas, então, ela não tá tão acabada, ainda. Ela dá pra usar bastante ela, mas é claro que é uma égua que você não vai querer colocar pra fazer tambor. Porque ela já não é uma égua tão nova, mas ela também não é uma égua tão velha. Dá pra usar pra cavalgar por aí e coisa e tal, porque ela é uma égua bem querida. E bem bonzinha, gente. Só que o cara tinha estragado ela, descuidou dela e tal, mas ela tá bem melhor. Então, acho que logo talvez eu comece a usar ela pra levar ela a passear aqui na fazenda, montar, etc. Mas, enfim, flor misteriosa um dia que era a sua cocheira. Aqui, ó. Flor misteriosa, venha. Venha, minha florzinha. Aí. Pode entrar e ficar tranquila. Deixa eu ver onde que tá faltar a guerrilha agora. A nossa égua mais velha da fazenda. Nossa mascote, né? Tadinha. Ô, guerrilha. Vem cá, grota. Guerrilha. Venha. Vem, guerrilha. Vamos lá. Vamos guardar você também. O último que precisava ser guardado, né? Venha, bobinha. Ela é meio bobinha. E sem contar que ela anda meio devagar, né? Aliás, tem que pegar as ligas dela e colocar nela. Porque ela sente bastante dor nas pernas, né? Então, como é que você vai montar um cavalo que tem dor, né? Tem gente que fala, ah, cavalo que não serve pra correr e tal, não serve pra mais esporte, dá pra colocar na ecoterapia. Ah, vai lá colocar um cavalo com dor na ecoterapia. Tadinha. Vamos lá pegar uma liga pra ela. Pegar uma liga lá em cima. Geralmente as ligas dela são brancas, né? Então eu vou pegar mais uma liga branca. Aliás, eu não organizei até hoje. Tenho que organizar todos esses inventários dos cavalos aqui. Mas tudo bem, né? Pegar uma liga branca aqui. Ligas western brancas. Só pra... Opa! Por que eu tô correndo? Não entendi. É só pra proteger o pezinho dela, né? Os tendões dela, né? Que ela tem os tendões muito judiados. E aí, garota? Beleza. Agora tá show. Agora ela tá bem. A nossa quiarinha já deve ter comido, né? Já comeu bastante, né? Então vamos pegar a alfafa e colocar pra ela. Né, quiarinha? Ih, fez até caquinha já. Pardo de alfafa. Ok. Coloquei a alfafa pra ela aqui ficar de boa. Pode estar comendo agora tranquilo. Os outros cavalos estão com alfafa. Todos eles têm um feno certinho. Só ela que não tinha. E agora é só deixar ela ficar de boas aqui, né? Tá ali lambendo... Tá só lambendo o coxo. Porque não tem mais nada. Tá só lambendo. Mas enfim, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, se inscreve no inscrito. E eu acho que é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus